Abertura Caio Ribeiro, que delícia, quer narrar um jogo da Liga do Brasil no FIFA, bom demais. Ainda mais do campeonato atual, Thiago. Agora os times têm recursos para segurar os craques por mais tempo e até repatriar bons jogadores. Lutando pela vitória hoje tem Botafogo e Corinthians. Abertura 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 E ele salva a pátria com esse lizarro. Vai levando a bola para o ataque. Bolívar. Gabriel. Júnior César. Danilo. Walisson. Lucas. Deveria ter tocado mais rápido. Perdeu a bola. Alta. Vai conduzindo a bola para o ataque. Gabriel. Júnior César. A arrancada é boa e é perigosa. Mandou para o gol. Vai gol. Gol. E jogo após jogo ele mostra por que ele é tão badalado, Caio. Thiago, essa é a hora do craque aparecer. Por isso que é diferenciado. Ele sempre aparece quando o time precisa. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Vai muito bem e fica com a bola. O juiz pegou a falta por ali. Pode vir cartão. Cobrança a jato da falta. O time sai jogando com calma, passando a bola. Valeu o esforço para fazer o corte. Júnior César. Corta a zaga. Ganha dividida. Júnior César. Que perigo. Emerson Sheik defende o goleiro. Um salto preciso. Uma tabelinha das antigas. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Olat. Júnior César. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Louvada limpa de bola no campo de defesa. É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. Caio Ribeiro, apesar dessa vitória parcial, dá para dizer que o jogo está aberto ainda, né? E está mesmo, Thiago. Pelo que a gente viu no primeiro tempo, o outro time tem todas as condições de reagir. O tempo em andamento. Começa tudo de novo com o goleiro. Bele controle de bola, ele fica com ela. Mas a logo. Toma a bola. A função da zaga é sair mesmo, destruir as jogadas. O chute não passa pela zaga. Lindo salto para desviar do carrinho. Foi brincar na defesa, perdeu. Mas se ninguém apertar na marcação, o ataque vai ganhar todas. Vai, copa o gol. Defesa sensacional do goleiro. Dovíssimo. Saiu pela linha de fundo e é esse canteio. A alteração em andamento. O técnico não jogou a toalha. Chegada firme da marcação. Sabe o que está faltando? A defesa conversar um pouquinho mais entre eles. Danilo. Júnior César. Magne. Foi firme e ficou com a bola. Que chegada na raça. Foi muito bem agora para salvar o time. Opa, volta. O técnico mexe no time. Lógico que não está satisfeito com o resultado. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Júnior César. Júnior César. Ganhou a de medida. Último toque da defesa é esse canteio. Vamos ver o replay do carrinho. Caiu na hora. Parece que pegou na bola ali, né? Foi só na bola sim, Tiagão. Foi um desarme sem falta. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. Jadson. A arrancada é boa e é perigosa. Agora o zagueiro salvou a pátria. Olha que mandou direto. Veio a bonga e o goleiro apareceu bem para pegar. O Alisson. O goleirão fica com ela sem dar rebote. Jogo de cintura para desviar do carrinho. Danilo. Qualizão. Olha o rebote do goleiro. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. Tomou a bola dentro da área. Que jogaço, hein? Os últimos minutos serão emocionantes. Olha onde ele tomou a bola. Desarme na hora exata. Ele já estava dentro da área. O juiz para o jogo é falta. Emerson shake. Que perigo! Cruzamento com o açúcar. Veio o chute. Defendeu o goleiro. Ficou com ela. Emerson shake. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Bateu. Sem problemas para o goleiro. Bola para fora. Thiago, momento como esse é hora de ter calma. Ele se precipitou na hora de finalizar e errou feio. O time retoma a posse de bola no meio de campo. O juizão coloca ponto final no jogo de hoje. Caio Ribeiro diria que o resultado foi justo. Não me contrarie na televisão, por favor. Não, eu concordo com você, Thiago. O time não sofreu gols e foi eficiente no ataque. A vitória foi merecida. Isso. Então é isso aí, meus queridos. Thiago Leifert e Caio Ribeiro se despedem por aqui. Beijo a todos e tchau! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL